As principais regiões produtoras de soja do país vão ter informações coletadas para validar o mapeamento feito por imagens de satélite, numa parceria da CONAB com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Inicialmente, será mapeada a produção de cinco estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Pará. A metodologia basicamente consiste em utilizar imagens satélite gratuitas e softwares gratuitos também por meio de amostragens. Serão sorteados pontos que serão visitados em campo e depois serão processados por meio desses softwares para ter uma estimativa diária mais fidedigna. A expectativa é de que seja monitorada toda a soja plantada no país, o que vai auxiliar na melhoria das estimativas de produção em toda a cadeia produtiva, tanto para o mercado interno como externo. Que também resultam aí em uma melhor ideia, uma melhor perspectiva para os estoques finais do país, que são números bastante importantes para definição de preços e definição do direcionamento e até do planejamento das empresas que atuam nesse segmento.